No vídeo de hoje vamos preparar o delicioso frango desossado com suas técnicas e recheio. E como para mim o melhor frango é o da minha mãe, eu a trouxe de Minas Gerais para nos ensinar essa receita. Nós temos aqui a Dona Rita. E como mãe eu vim preparar esse delicioso frango para minha filhota e para todos vocês. Vamos ao preparo? Para esta receita vamos precisar de um frango e uma faca bem afiada. Aí vem aqui ó, corta aqui, corta essa parte aqui. Agora a gente começa por aqui né, vai descolar a carne do osso. Aí passa a faca ao redor do osso aqui. Passa ao redor do osso, pega o couro aqui e segura e vai levando para não cortar o couro né. Não pode cortar essa pele não. Pode cortar a pele. Vai levando. Quando chegar aqui, qual a altura? A altura do osso da coxa, né? Aqui ó, aí a gente enfia a faca aqui e corta e abre o contra a coxa, né? E abre do outro lado, aqui ó, é facinho, corta o couro, só fazer assim que ele desloca. Ah, é onde tem a divisão do osso da coxa com esse osso aqui. É, com o contra a coxa. Do contra a coxa com essa costela. Ela é a costela aqui? É, o sobre, né? Sobre. Aí vai tirando, aí vai tirando, né? Aí ó, vai limpando. Quando chegar aqui, quando chegar aqui, ó, a certa altura aqui, ó, a gente só enfia a mão aqui, né? E vai puxar o pescoço. Puxa o pescoço, assim, ele sai com a carcaça no tempo. Pronto. Aí. Aí fica, sai esse osso todinho, ó. Sai essa carcaça todinha. Aí sai o osso todinho, porque puxou o pescoço, né? Aí sai. Aí esse osso pode reservar. Aí a gente vem aqui, levanta aqui, pra descobrir a cor, a contra a coxa, né? Aí a gente descola na carne. Aí pega aqui e vai descolar a carne todinha. Todinha do contra a coxa. Até chegar na altura da coxa, né? Aqui agora vamos descobrir na coxa, né? Aí chegou no final do contra a coxa, né? Aí agora aqui embaixo tá o osso da coxa. Aí vai descolar o osso da coxa. Vamos descolando o osso da coxa. Aqui, vai levando a pontinha da faca, assim, né? E vamos levando, vamos descendo aqui com a carne. Depois puxa pra cá. Assim. Aqui. E vai fazendo assim, que vai limpando o osso da coxa. Quando chega aqui... Quando chega aqui, vira a coxa aqui. Aí tirou, aí tá os dois ossinhos. Tá, tá aqui os dois ossinhos da coxa. O osso do contra a coxa e o osso da coxa. A coxa tá aqui, nós vamos tirar o osso da coxa. Tirar aqui. Tem que tirar bem certinho aqui, pra não... Não arrancar o... Ó, aqui. Tirou o ossinho da coxa e o contra a coxa. Tirou, então, o osso. Deu uma quebradinha, mas não tem problema, que agora a gente tira. Não, é porque vai ter que aproveitar a pontinha, essa pontinha. Tá. Agora vamos de novo aqui. Dois contra a coxa, então tem que... Agora nós vamos tirar o osso da outra coxa. Outra coxa. Outra coxa. Agora nós vamos limpar a outra coxa. Agora a gente vai limpando o retorno. Chegou na outra, quanto na outra coxa. Agora é só levar a faca aqui, pra tirar, pra não cortar... A pele. A pele. Porque esse frango nós vamos usar inteiro. Esse frango nós vamos usar inteiro. Se fosse usar o pacambola, era só cortar essa parte. Então é só fazer assim. O osso daqui. Isso, outro osso, nós vamos eliminar. Agora é virar. Agora nós vamos tirar o peito e a costelinha dele. Aí é só entrar com a... É só entrar com a faca ao redor do osso e ir limpando. Limpando o peito. Aí essa cartilagem, né? Que vai sair. Cartilando tudo. Não fica nada. Não pode ficar nada. Observe que tem aqui, ao redor, a costelinha, né? Do peito, a cartilagem. E foi só passando a faca ao redor do osso pra ele... Pra separar o osso da carne. É isso? É. Só assim. E até chegar aqui, aonde que é o joguinho, né? Tem o joguinho do frango. Então, a gente leva a faca por baixo, aqui. Já está separado do peito. Já está separado do peito. Agora é só levando aqui e vai tirando. Tá bom? Vai separando aqui. Quando chegar aqui, a gente limpa aqui, ó. A gente vai cortando, dividindo os ossos direitinho, no lugar certinho, que ele sai inteirinho assim. Isso. Agora nós eliminamos todo o osso do peito. A cartilagem, aquela pastelinha, os ossinhos do peito. Eliminamos o peito. E aqui nós ficamos com o restinho dos ossos, que nós vamos tirar. Aqui nós vamos tirar os ossos. Tirando o ossinho dele, é só cortando assim, ao redorzinho assim. E pode puxar assim com a faca, assim, que ele sai todinho, inteirinho também. Você vai sempre cortando ao redor do osso, porque a carne vai ficando e vão tirando o ossinho. Agora a gente vai eliminar o ossinho da asa. A roxinha da asa, né? A roxinha da asa, porque a pontinha nós vamos agotar. Isso. Vai ficar pra poder ficar bonito. Vai ficar pra poder ter uma segurança, né? Então, a gente faz assim, cuidar pra não cortar o cor. Isso. Então, a senhora entrou com a faca no início da coxinha da asa e foi só limpando o osso, pra pegar e aparecer. Quando ele chegar naquela junta, a gente faz assim e ele corta a junta, deixando o restante da asa, né? Aí, tirou. Vamos pra próxima asa, né? Próxima coxinha. Aqui. Isso. Aí começa a cortar o redor dela. Aí vai enfiar a faca e vai cortando o redorzinho dela. Com cuidado, com a da pele. A pele não pode sofrer danos nenhum, né? Pronto, o outro ossinho. Isso, o outro ossinho da coxinha da asa. Achei. E observa que aqui ainda tem um pouquinho do osso, que é o ossinho da asa, né? Ele vai ficar pra manter a estrutura do frango. Agora a gente vira o frango todo. Então, o frango tava todo do lado do avesso, né? A gente virou o frango do avesso pra poder tirar os ossos. Esses ossos aqui da coxa ficam, porque na hora que rechear ele aqui, não solta aqui. Isso, só aquela pontinha, né? Só a pontinha do ossinho da coxa fica. Se você for manter o frango inteiro, ele fica pra manter a estrutura do frango. Se ele for feito um rocambole, nós cortamos essa parte pra abrir o frango. Então, esse frango vai ser um frango inteiro. Nós vamos manter essa parte da coxa e vamos manter toda a asinha do frango. Então, observa que a coxinha saiu. Isso, saiu toda essa gordurinha, ó, essa gordurinha do frango. E aqui está o frango inteirinho. O que mantém a estrutura do frango pra fazer um frango inteiro são as asas, as pontas da coxa e toda a pele do frango. É importante a pele não sofrer danos, porque ele vai manter e segurar toda essa carne que não tem mais nenhum osso. Então, observa que o frango ficou... Não tem osso. Ó, totalmente... Tá aberto. Totalmente desousado. Mantendo só aquela estrutura. Então, nós vamos começar a preparar o frango. Observa que, como eu disse, a estrutura do frango é sempre a pele. E a pele nunca pode rasgar. Mas caso ocorra, a gente dê uns pontinhos pra fechar, como aconteceu aqui, nesse pedaço. E nesse pedaço o recheio é a gosto. Pode ser uma farofa, ou um recheio como que nós preparamos. Nós colocamos aqui peito de frango, cenoura, ervilha, azeitona, presunto, mussarela. E agora nós vamos temperar. Pra fechar o frango, nós precisamos fechar todas as aberturas que ficaram. De pescoço, essa parte de trás. Pra isso, nós vamos usar uma agulha e aqui nós vamos começar a fechar pelo pescoço. Tá. Nós vamos costurar o pescoço. Só dar uns pontos largos, né? Não precisa ser aqueles pontinhos pequenos. Só fechar. Terminamos de fechar o pescoço. Então aqui nós já fechamos o frango, a parte de cima. O pescoço, vejam que ele tá todo fechadinho. Pode ser uns pontos largos, não precisa ser aqueles pontinhos pequenos. E agora nós vamos encher primeiro o frango, pra depois fechar a parte de baixo. Então aqui nós temos aquele recheio que a gente comecei. Começa a encher aqui pela asa. Isso. Pela coxinha da asa, vai enchendo. Encher coxinha. Observe que ele deu mais um furinho aqui, que esse furinho vai precisar fechar, pra não vazar esse recheio. A gente pega a agulha e volta e dá uma fechadinha aqui pra não vazar os recheios. Por causa da mussarela, que pode vazar. Vamos continuar o recheio. Vamos levando aqui dentro. Quando chegar aqui, a gente preenche as coxas, né? Pode encher bem cheio. Assim. Pode apertar. Vamos pra outra coxa. A gente finalizar fechando ele. Finalizando ele. Vamos fechar aqui. Vamos dar uma viradinha nele, né? Pra olhar aqui atrás. Onde que tem que terminar de fechar. aqui, vamos finalizando. Vamos finalizando. As asas soltas. As asas soltas. Assim está o nosso frango. Colocamos o frango dentro da assadeira. Nós optamos por amarrar as perninhas pra ficar com uma aparência melhor. Vamos passar o frango dentro da assadeira. Vamos passar o frango dentro da assadeira. Agora, a gente vai fazer o frango dentro da assadeira. A gente vai fazer um rocambole dele, né? A gente abre ele pelas costas, né? Nós vamos recher agora o frango desossado em formato de rocambole. Nós deixamos ele aberto, conforme nós explicamos. O primeiro passo é, depois que nós abrimos, como o peito é sempre mais gordinho, nós tiramos um pouquinho da carne do peito e preenchemos os lugares que estavam vazios, que são essas partes aqui, ó. Então, nós vamos aqui, nós cortamos um pouquinho desse peito. Aqui, nós vamos preenchendo, pra que ele fique totalmente coberto. A pele do frango precisa ficar totalmente coberta. O próximo passo vai ser temperar esse frango. Então, nós colocamos um pouquinho de sal, pimenta a gosto. Agora, eu vou pôr um pouquinho de recheio de azeitona, milho e ervilha. Agora, a gente vem com o presunto. Agora, vem a mussarela. Agora, vamos colocar uma cenoura aqui no meio, né? E todo fechamento do frango precisa ser com uma agulha de preferência grossa e uma linha de preferência sempre uma linha clara. Vamos começar por aqui. Sempre empurrando o tempero, pra que ele fique bem certinho dentro. E na hora de fechar, sempre pegue uma pele de um lado, com a pele de outro lado, pra fazer esse fechamento. E aqui, vamos dar um acabamento no nosso delicioso rocadão. E também, em uma assadeira, colocamos o papel manteiga, untamos esse papel manteiga, e vamos colocar o frango. Vamos passar mais uma meia sangueira, né? Pra segurar o rosto. Nós vamos levar esse frango pra assar em forno pré-aquecido por 10 minutos, a 180 graus, por aproximadamente uma hora e meia. E sirva esse delicioso frango com um acompanhamento a gosto. Nós fatiamos. E antes de servir, não se esqueçam de tirar toda a linha que nós costuramos o frango. Bom apetite! E aqui está preparado o delicioso frango da minha filhota. Faça você também! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Tchau e até a próxima!